Eu sou o Fred Flores Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo Galera, galera, a Epic Games é demais Todos aqueles que renovaram seu clube Fortnite E não recebeu na hora os seus meu V-Bucks Que ficaram tristes, chateados, que deram rage A Epic Games, pelo erro deles, irão te dar 500 V-Bucks Galera, não vai ter que pagar, é totalmente de graça Esses V-Bucks é para se desculpar pelos erros deles Galera, galera, a Epic Games é top, 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 top demais, galera Daí, galera, vocês me perguntam Fred, como que eu vou ganhar esses 500 V-Bucks? Eu vou te responder essa pergunta agora Basta você logar na sua conta de Fortnite Se você for uma daquelas pessoas que renovaram sua assinatura E não receberam os meu V-Bucks E estará lá os seus 500 V-Bucks É muito top, galera Galera, eu gostei demais, diz que a Epic Games fez Galera, deixa o like Se inscreva no canal E ativa o sino Na moral Tanana, 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 tanana Seja membro Galera, galera, galera Último aviso muito importante, galera Use o code PAIDOFRED na loja de itens Tchau, tchau 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 Tchau